Deus é santo, Deus é bom, Deus é vida, verdade e luz. Deus é justiça e amor, Ele é digno, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, eternamente, Ele é digno de louvor, diz que o povo com amor, dai louvor toda a terra, dai louvor só nações, e é digno de louvor, dai louvor. Poderoso é o Senhor, nosso guia e consolador, esperança, salvador, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de louvor, dai louvor, Ele é digno de louvor, eternamente, Ele é digno de louvor, ele é digno de louvor, dai louvor, Ele é digno de louvor, dai louvor, dai louvor. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.